Num belo dia, Jojo Toddynho É Jojo ou é Jojo? Jojo. A Jojo? Foi convidada pra ir ao programa do Silvio Santos. Até que colocaram pra rolar uma música da Jojo, mas assim, o Silvio não curtiu nem um pouco e falou que a música era ruim ali mesmo, na presença dela. Que porcaria, que não vale nada e não vale... Como é que faz uma música dessa? Não vale nada. Ah, essa música é uma porcaria. Quem é aquela moça nova que tá animando o auditório? Uma porcaria! Ainda no mundo do funk, Ludmilla foi no Faustão participar do quadro Truque VIP, a atração em que os famosos dão uma de Mr. M no palco. Ao final do número, Ludmilla deu uma alfinetada no Faustão porque ele ainda não tinha assistido o clipe dela, mas aí o Faustão não deixou barato e mandou uma real pra Ludmilla. A bichinha ficou até sem norte, cuidadinho. Que loucura que tá esse teu último clipe, hein? Você viu, Faustão? Eu não vi ainda, porque não... Então como você falou que tá que loucura? Tá que loucura porque aqui estão 16 milhões de visualizações, Tá recebendo informação, né? Como você vai estar aqui no final do ano, como sempre, a tua mãe tá bem melhor que você, tá bem cuidada a tua mãe. Tomara que eu fique velha que nem ela. Fica velha nada, ela tá mais nova que você, tá? E ela? Fica pra nascer. Ô! Os programas de esporte tinham um quadro, né? Que chamava Inacreditável Futebol Clube, uma zoeira com os jogadores que perdiam gols, assim, na cara, né? Perdeu! Inacreditável! Olha aí, impressionante o gol perdido. Inacreditável Futebol Clube aí. O gol que perdeu o Otacílio Neto. Mesmo sendo uma coisa assim da Rede Globo, não foi todos os jogadores que curtiram essa zoeira aí, não. Alguns se recusaram a vestir a camisa do clube, mas Louco Abreu foi ainda mais sincero e falou diretamente pra Globo que achava do quadro. Por falar em jogadores sinceros, não tem como esquecer esse episódio do Herrera, que fez três gols numa única partida e quando foi perguntado qual música ia pedir no Fantástico, mandou essa aqui. Vou ouvir aqui o Herrera, o homem que entrou em campo e mudou a partida com três gols. Tem música na cabeça pra pedir no Fantástico, Herrera? Música pra quê? Fez três gols, você tem direito a pedir uma música? Não, mas eu não pedi uma música, não. Fico na música minha. Nem castelhano? Não, nenhum. Tá certo, o Herrera, portanto, não quer pedir música, mas o que mudou o jogo, mudou. Kleber? Fica pra ele a música que o estádio tá tocando aqui, né? O estádio do Engenhar, o estádio administrado pelo Botafogo e tá tocando agora, em alto e bom som, o hino do Botafogo. Quem faz três gols, pede uma música no Fantástico. Música pra quê? O João foi um participante meio polêmico lá do Masterchef. Sua autoconfiança algumas vezes era percebida como arrogância, prepotência. E sua eliminação do programa não podia ser diferente. Na saída, ele deu uma bela alfinetada em Ana Paula Padrão, que também foi extremamente sincera com ele e ficou um climão no ar. Você acha que foi injusto? Eu acho que a avaliação não foi muito precisa. Não é só fazer uma comida gostosa. Você acha que o sabor não é o mais importante? Não, não é isso. Ele tem um peso na avaliação. Assim como as técnicas têm um peso, assim como... Que é um peso muito importante. Se eu vou num restaurante e não vejo como é que o cozinheiro tá vestido, como é que ele trabalhou, o meu critério é o que eu tô comendo, né? É, mas você é leiga. Você é leiga. Assim, desculpa falar isso. Mas não, eu sou completamente leiga. Você tá corretíssimo. É que eu sou leiga, mas eu sou a ponta final da sua profissão. Se você não me agradar, você não agrada ninguém, né? Sim, tudo bem. A linha entre a opinião forte e a arrogância é muito tênue, muito, muito fina. Ah, desculpem, não foi isso que eu quis passar. Não peça desculpas. Não concordo ainda, né? Que a Kátia Fonseca é engraçada e irreverente, a gente já sabe, a gente já viu algumas vezes aqui no canal. Vocês não têm noção daqui de cima o que é essa pizza. Mas ela também é um poço de sinceridade ao falar sobre o que acha de certas calças que marcam, o que eu posso dizer? Bom, melhor deixar a Kátia falar. No caso, se você tem o corpinho em ordem, tudo bem. Mas tem muita gente que está cismada e não gosta, né? Porque fica aquela, delineia muito a silhueta. E outra, quando marca a parte íntima... Ah, não, né? Pata de camelo? Não. Pata de camelo. Não pode, gente. Pata de camelo. Gente, é muito feio. É feio, muito feio. Ainda mais quem tem a... Mais gordinha. Sabe qual é a minha dica? Porque é capô de fusca. Eu vou dar uma dica, gente. Já viu, Riquinha? É capô de fusca. Se você tem uma calça justinha, skinny e tal, que deixa a pata de camelo na frente, pega um modis, tá? E põe... Você também cola assim? É, pra frente, né? Porque pelo menos vai dividir, né, Kátia? Então, pelo menos... É melhor que a calça... Deixar de lado. Porque senão aquilo vai andar, fica o lado do lado. Não, mas não, não. Você põe normalmente como se você estivesse no seu período aí. Nossa! Porque você é menino. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Bom, já que a gente tá nesse assunto, né, não podemos deixar de citar a Tiziana Pinheiro, né, que também gostou de colocar um apelidinho ali, né, um certo apelido polêmico no ar. 26 plásticas. E Geise Arruda. Quantas plásticas você já fez Geise Arruda? É, a Geise também operou o grelhinho lá, né, Geise? É... O selinho. Como que é? O grelhinho, o grelhinho, é o grelhinho. Geise, pode falar isso a essa hora, Geise? Não, é o grelhinho, aquele grelhinho que te atrapalhava em casa. Foi a couve-flor, assim. Isso, a Geise Arruda ficou melhor. Peraí, desculpa. Como que é o nome do negócio, a operação que você fez? Operação íntima. Operação íntima, é isso. Desculpa, Operação íntima. Operação íntima. O que que você operou? Não devemos falar isso, não. O grelhinho lá, né, Geise? Depois que aconteceu, né? Luana Piovani, que também é conhecida por ser polêmica, né, e falar o que pensa, não deixou de ser sincera nem mesmo quando falou que usou sim Photoshop em suas fotos na Playboy. O que a minha Playboy vem mostrar é que a realidade é dela, que a perfeição não existe, e que tudo que a gente olha numa foto ou num filme e acha perfeito é mentira. A imagem foi tratada. Tem Photoshop na minha Playboy, sim. Uma limpadinha aqui numa celulitezinha que quando você sentou você deu uma apertadinha, né? Tem uma sombrinha aqui, tem uma dobrinha aqui de uma gordurinha que sobrou aqui na axilazinha assim que a gente tira. Por não saber. Final do programa Casa dos Artistas, Bárbara Paz foi a grande vencedora da edição e faturou 300 mil reais. Mas a sinceridade falou mais alto que ela falou na cara do Silvio que não queria levar essa bolada toda em dinheiro vivo, não. Uma das cenas mais hilárias do reality. Nós pagamos o prêmio em dinheiro. Em dinheiro? Por que eu posso fazer? A norma do programa é pagarmos o prêmio em dinheiro. Agora você vai receber em notas de 100. Não. Como não? E o que eu vou fazer? Você vai pegar, agora vai entrar alguém, vai trazer uma mala para você com 300 mil reais em dinheiro. E aí você então vai pegar a bala, vai para casa com dois seguranças, vai ficar um segurança com você e amanhã, segunda-feira, você pode colocar o dinheiro. O segurança vai dormir na minha casa? Não. Vai acompanhar. Então podemos mandar entrar o nosso segurança com os 300 mil? Ai, Silvio! Ai, Silvio! Sim ou não? Pode, Silvio! Pode entregar o dinheiro para ela. É claro. E sim, vamos finalizar com ele. Clodovil, em uma entrevista em 1999 para a Xuxa, ela perguntou se ele era um cara invejoso. E a resposta foi ao melhor estilo Clodovil de ser. Dá uma olhada. Então você já sentiu inveja? Eu sou uma pessoa invejosa. Então pronto, já falou um defeito já. Não, mas é inveja no sentido assim, eu tenho inveja de talento. Mas eu não tenho inveja de dinheiro. Não tenho inveja de quem tem maior que o meu. Eu não tenho inveja dessas coisas. É verdade, ué. Não adianta nada você ter uma coisa, um elefante que não adianta nada. Uma tromba caída, quem que resolve? É verdade. Não resolve nada. É verdade. Então, eu tenho inveja de algumas coisas, da bondade. Porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa boa. Eu exercito a bondade porque eu sei que é melhor para mim. Você disse que não é uma pessoa boa? Você tem que saber avaliar o que é bom e o que é ruim, o que é bondade e o que é maldade. Só isso. Vida para o resto da sua vida. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noja aqui. E foi. Valeu. E foi.